O Presidente da República decretou o sexto estado de emergência, que iniciou esta segunda-feira e terminará a 3 de novembro. O Chefe de Estado, Francisco Guterres Lolo, decretou a 3 de outubro o sexto estado de emergência. Este começou hoje e terminará a 3 de novembro. As medidas de restrição mantêm-se como controlo nos pontos de entrada e aplicação de quarentena obrigatória aos cidadãos que entram no país. Neste novo período, o governo planeia aplicar o pagamento de quarentena aos que chegam ao país de forma clandestina. A entrada ilegal é um assunto que preocupa o Presidente da República, bem como outras entidades. Timor-Leste registra neste momento 28 casos confirmados, entre eles 27 já recuperaram e um encontra-se internado no centro de isolamento de Veracruz. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, Herdatal.